Seu bada, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente Quero ler comentários, o que eu vou fazer aqui agora? Hoje, ah, hoje é Bruno e Marrone, não tinha como não ser, hoje é sábado Eu não costumo fazer vídeo aqui no sábado Mas como é Bruno e Marrone, eu vou abrir uma exceção O que vocês me pedem chorando muito? Que eu não faço sorrindo muito Melhor live, Bruno e Marrone, Gustavo Lima Ainda não fiz a do Gustavo Lima Eu acho que vai ser hoje, né? Hoje, dia 11 de abril Opa, já tá aqui direto Ó, me entregando Mas tá me entregando, tá dizendo onde que eu estava no momento que parou De rodar o vídeo aqui, ó Com 1 hora e 15 E o olho em vermelho? Ó o olho em vermelho já Com 1 hora, Márcio faz uma análise da live do Bruno e Marrone Tô fazendo! Márcio, fala do Bruno e Marrone Tô falando! Márcio, fala da live do Bruno e Marrone O Bruno é um extraterrestre Quanto mais bebia, mais ele cantava Mais de 4 horas cantando sem desafinar É mais louco que o Batman Vamos ver Eu não consigo ficar parado Cantando e bebendo A voz dele tá assim ainda Ué, já? Comecei a assistir o vídeo, já tem comercial? Assim não dá Frozen Let it go, let it go Sempre que tem um artista que canta com aquele Takaká na voz Eu falo aqui Esse Dela O Takaká, ela tem Takaká na voz Eu vou tomar um Takaká E te pedir pra não ir embora Aparece em qualquer lugar Só com meu sorriso no chão Eu olho com tanta emoção Cara, ele não precisa fazer nada O Takaká já está lá Nasceu com ele O vibrato dele também é muito legal Ele tem uma voz muito forte, né? Eu já fiz um vídeo dele aqui Aí já fiz um vídeo do filho dele também Disseram que o filho dele aparece aqui em algum momento Eu também nem sei como é que ele tá hoje em dia Tanto tempo que eu não vejo Será que você chegou voando Mas eu não vi asas em você Takaká com ele Ah, detalhe Dinâmica Aqui a dinâmica é um pouco curta Mas tem dinâmica Olha isso Tem muito cantor Desse estilo musical Que não percebe isso Não percebe que dinâmica É fundamental Pra você fazer um bom desenho melódico Uma boa interpretação Precisa de dinâmica É aquilo Você pode até falar assim Caramba, eu gosto pra caramba da voz dele Não sei porquê Eu gosto, mas não sei o que é São esses elementos São essas coisas que dão movimento à voz Dão movimento à melodia Dão movimento à música E ali no fundinho A segunda voz de Marrone Que eu já fiz vídeo aqui defendendo ele Eu gostaria de começar este vídeo Desmistificando essa história De que o Marrone da dupla Bruni Marrone Não canta nada Nem sequer abre a boca Vamos ouvir Quando acordei pela manhã Sente o perfume que há muito, muito tempo Não sentia Infelizmente O trecho que eu falo da voz dele Justamente o trecho que eu falo da voz do Marrone E claro que dá pra gente entender também Que a voz do Bruno é muito forte Muito potente E acaba cobrindo Mas se o Marrone parar de cantar a segunda voz Você vai sentir falta dela Justamente o trecho que eu falo da voz do Marrone Recebeu o copyright Foi bloqueado Eu tive que tirar o pedaço do vídeo Uma maldade Ah, e lá no outro canal No Veda11 de hoje No canal Que Tanto Vlog Eu vou mostrar pra vocês Quantas visualizações tinham ontem Quando eu assisti Que eu tava fazendo o making of E quantas tem agora De novo A mesma coisa que aconteceu No vídeo da Marília Mendonça Aconteceu nessa live Sumiu um monte de view Essa live foi a melhor em todos os quesitos A voz do Bruno E o talento do Marrone Eu não sei porquê É tanta injustiça com a voz do Marrone O Marrone canta bem Ainda botou assim Específico A voz do Bruno E o talento do Marrone Com os instrumentos Que horas são aqui? Quanto tempo de live? 2h43 Já tá chafado Manda um beijo pra você A Lu que tá aqui em casa E o Alex E olha lá É uma cachaçinha E uma cervejinha Mas o Brasil está bebendo comigo Isso Mas com certeza tá Seja necessário Pelo amor de Deus Aquele que morde a sopa Agora tem um detalhe Dessa live aqui Tem que falar É o que? Ele já tá assim Como é que tá a voz dele? Vamos ver De vez em quando Eu vou passando assim E eu paro Ele tá bebendo Aí eu passo mais um pouquinho Pra procurar outra música Ele tá bebendo Aí eu paro mais um pouquinho Ele tá bebendo Agora eu parei Por sorte no lugar Onde ele tá cantando Já com 2h47 de live Eu posso ir pra frente Eu posso ir pra trás Eu vou seguir ele Pelos comentários O que as pessoas Estão dizendo Na minutagem Não é porque eu tô Em 2h47 Que o vídeo já tá acabando Não Fica aí Quero ouvir a voz dele Aqui em 2h47 É o Marrone Marrone tocando sanfona Eu não sabia Pra não ter briga Sanfona pra quem é de sanfona Acordeon pra quem é de acordeon Eu sei a diferença Mas se você quiser Pode deixar aí embaixo No comentário Qual é a diferença Entre sanfona E acordeon Se você sabe Deixa aí embaixo Seu comentário É que esse menino Foi amamentado Com uma madeira De tacacá Olha onde tá o microfone Ele bota aqui embaixo Já falei várias vezes isso Pessoa que tem a voz muito forte Prega as vocais pesadas Que é o caso dele Bota aqui embaixo Porque o volume É lá em cima E como eles estão fazendo Uma live Tem que tomar esse cuidado Pra não estourar o microfone E de novo A dinâmica Ele vai lá em cima O instrumental vai junto Fica todo mundo ali Equilibrado Mesmo volume Dinâmica Dinâmica E quando cai Cai todo mundo junto Tudo equilibrado Aqui deve ter Aqui perto De Orlando Deve ter Aquelas casas De passinho Americano De cowboy Eu vou levar vocês lá Mas não nesse canal Lá no canal Que canto vlog Se inscreve lá também Hoje é sábado É a gente fazer Berchan do canal Que canto vlog Ó a cara A voz desse cara Dura uma eternidade Eu acho o que? Que é meio litro de cachaça Dois barril de chope Que vai fazer a diferença Isso aqui é um fígado Bizarro Cara, eu tô Eu tô emocionado De verdade Deixa passando aqui, cara Porque, assim Tá além da música Tá além da voz Tá além do talento A vocação desses caras Cara, olha a disposição O Bruno é uma figuraça O Marrone é mais na dele Mais tímido Que a Tina Parece até meio rabugento Não sei se é Mas ele passa essa coisa De cara meio chato Meio rabugento De muita conversa E o contraponto É justamente isso O Marrone Ele é pra fora O tempo todo Cara, inacreditável Ele tá chorando Três coisas aqui Que não são muito compatíveis Com afinação de voz Cantar depois de quatro horas seguidas Cansa pra caramba Dois Pela fisionomia Parece que ele bebeu todas já E terceiro fator Ele está emocionado São três coisas Que desafinam a voz Cara, como o cara consegue Cantar quatro horas seguidas Com tudo isso que eu falei aqui E ainda tá cantando assim Tem uma explicação pra isso A primeira é Ouvido musical A ferramenta mais importante De qualquer cantor, cantora Qualquer músico É o seu ouvido musical E segundo O cara que tomou tacacá Na mamadeira Só podia cantar quatro horas seguidas Sem sentir nada Essa é a receita de uma boa voz De uma boa afinação Ouvir Memorizar Reproduzir E mamadeira com tacacá Somão, somão Agora vamos ouvir Hoje O cara depois de quatro horas Tá pulando de alegria Tá chorando Tá chorando Esse cara Tem um tacacá No coração No sonho você vê Provocante Mas não me deixe Fitar sem ela Muito obrigado por tudo Obrigado a cada um de vocês Que nos assistiram até agora Um beijo pra família de vocês Que Deus abençoe Sejam na vida de vocês Obrigado mesmo Obrigado Eu tenho que cortar Sensacional Sensacional E é impressionante Não dá pra calcular A multidão De pessoas envolvidas Não dá pra ter ideia Dos números Mais São lives históricas Batendo todos os recordes Arrecadando toneladas E toneladas De alimentos Muitas doações Em dinheiro também Conscientizando as pessoas E o mais importante De tudo Trazer entretenimento Às pessoas Alegria Às pessoas Sem que elas saiam de casa É claro que nós estamos Numa crise Num momento muito difícil E que nós precisamos Pensar o tempo todo Na nossa saúde agora Não podemos dar Nenhuma trégua E que bom que nós temos Essa ferramenta maravilhosa Pra trazer música Pra trazer Essa alegria toda Pra dentro Das casas das pessoas E eu espero que toda a parte ruim Passe O mais rápido possível E que a parte boa Continue acontecendo Essas lives históricas Todo mundo conectado Interligado Se divertindo Compartilhando E mesmo dentro Do isolamento Não se sentindo sozinho E a voz do Bruno Depois de 4 horas cantando Parece voz de criança Mas essa evidentemente É a minha opinião Eu quero saber a sua Deixa aqui embaixo O seu comentário E claro A sua sugestão Para os próximos vídeos Se você ainda não é inscrito No canal Se inscreva Clique no sininho E deixa aquele like Para fortalecer a nossa corrente Divulgue nas suas redes sociais E espalhe a nossa semente Eu sou o Marcio Guerra Vou ficando por aqui Até a próxima Um forte abraço Fui!